VIZO Não julgava ser esperto, mas agora já vem Relógio para o tempo se não estás aqui Se não estás aqui Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema Joguei ser esperto, minha dona, meu bem Juro que sem ti não vou viver Sei que momentos bonitos, amor, eu devia dar Mas sem ti não vou viver, meu amor O que eu prometi, sei que vou te dar E contigo, amor, eu não vou falar Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema Eu não sei como eu fiquei, amor, eu não sei como eu fiquei, amor Se estava tão bom Se estava tão bom O que eu prometi, sei que vou te dar E contigo, amor, eu não vou falar Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema, yeah Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema, yeah Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema, yeah Eu não respeitei, mas estava bem bom Estava no Lema, estava no Lema, yeah Eu não respeitei